Uma vez pra mesmo, sempre pra mesmo, pra mesmo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, eu não brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez pra mesmo, pra mesmo até morrer, na regrada eu fui te matando e maltrada Me arrebata a emoção do coração, consagrado, muito amado, sempre amado E mais contados do coração, é o ai Jesus Eu teria, muitos sons por profundo se faltassem O lamento do mundo, a periferia pra ele é seu A liga que apesódia, é o meu Deus Uma vez pra mesmo, sempre pra mesmo, pra mesmo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, eu não brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez pra mesmo, pra mesmo até morrer, na regrada eu fui te matando e maltrada Me arrebata a emoção do coração, consagrado, muito amado, sempre amado E mais contados do coração, é o ai Jesus Eu teria, muitos sons por profundo se faltassem O flamengo do mundo, a periferia pra ele é seu Como tá linda, na regrada eu fui te matando e maltrada Eu sou Eu sou